Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Canho Nobre, estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius mais velho que Mortal Kombat aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, o idoso, sim, ele é mais velho que Mortal Kombat, ele é mais velho que muita franquia de jogo, ele é mais velho até que o mundo aí, se vocês bobearem. Estamos aqui reunidos, meus amigos, porque o Ed Boon, recentemente no seu Twitter aí, fez mais uma postagem em comemoração aos 30 anos dessa franquia deliciosa que é o Mortal Kombat, rapaz. E nós já tínhamos feito vídeos aí das postagens anteriores dele, mostrando aqui o vídeo da produção, comentando, tecendo alguns comentários aqui nossos também de opinião e tudo mais, sobre essa produção do jogo clássico. Então, se você está curioso de poder ver esse negócio com a gente aí, cara, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega o YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios, porque a gente tem muito conteúdo para poder mostrar para essa galera maravilhosa aqui hoje. Seguinte, pessoal, tudo começou com esse tweet aqui, recente do nosso querido Bumbum aí, mais precisamente ontem, né, que ele postou isso daqui para nós. E aí, como vocês podem ver, cara, é o terceiro vídeo de celebração que ele posta sobre os 30 anos da franquia Mortal Kombat e tudo mais. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir esse vídeo aqui de todo mundo juntinho, e depois a gente vai passando por cada um dos tweets aqui dele explicando um pouco dos desafios que foi fazer isso que ele vai mostrar para a gente agora. Então, vamos lá, Alanios. A gente vai assistindo aqui, tecendo alguns comentários em cima também do que está rolando, porque é divertido de ver e engraçado também, cara. Ó, Raidenzão da massa, hein? Carlos Pessina fazendo as capturas aí de movimentos, com os golpes do Raiden característicos, High Kick, Low Kick, Sweep Kick. Pô, é muito... Ó, começou o desafio, ó. Mas começou o desafio lá, ó. Chapeuzinho. Olha lá, o chapeuzinho. O Ed Boon fica rindo lá no fundo. Ó, you know? Ó lá, ele... Tudo que ele faz, esse chapéuzinho decai, mano. Olha pra você ver que bosta. Ó, o chapéu. Ó, a gente tem que fazer de novo o Tobias falando ali, o WTF. Ó, solução 1, ajustar o chapéu. Manualmente, no caso, né? É. Cara, eu fico pensando, por que que eles usaram somente um elástico, por que eles não tentaram uma outra solução pra esse chapéu ficar mais preso, velho? Será que não tinha jeito? E aí, Holder, ele segura. É, ó lá. Pronto, aí, beleza. O mais engraçado, velho. É que o Tobias teve que fazer isso um monte de vez, mano. Ó, beleza, subiu de novo. Ah, tipo... Eita. Ei, chapéuinho, mano. Mano, ele não vai conseguir fazer esse bagulho com o chapéu. Não vai, velho. Não tem jeito, cara. Não. Ó o teleporte, que da hora. A solução que eles arrumaram, ó. É. Ó, o impensável aconteceu. Olha lá, ó. Puta. Puta, quebrou o chapéu. Quebrou o chapéuzinho do Raiden, mano. Ratality. Chapelar ali, tipo... Ó o Keino ajudando ali do lado. É. Ó o Richard Dives aí. Nossa, mano. Ó, depois de arrumar o chapéu. Ó, não se mova, beleza. Ó, levantar a perninha lá que tá fora do negocinho. Cara, é muito bom isso, ó. Quebrou o vidrinho, pô. Mano, simplesmente sensacional. Sensacional a gente poder ver esses detalhes de produção, assim. Como aconteceu nos outros vídeos que ele trouxe pra gente. Mas em comemoração dos 30 anos. E aí, Alandes, vamos passar rapidamente, antes da gente fazer uns comentários aqui. Nas explicações que o Ed Boon dá a respeito aqui dessa fase de produção, né. Ele explicando um pouco sobre como foi fazer esses movimentos do Raiden e as dificuldades que eles tiveram. Ele fala aqui, ó. Que é o terceiro vídeo deles, comemorando os 30 anos de Mortal Kombat e tal. E esse é um vídeo muito divertido que apresenta os bastidores deles filmando os personagens mais conhecidos de Mortal Kombat. E o Raiden, ele foi interpretado pelo nosso querido Carlos Pezina. A gente sabe muito bem disso. E aí no tweet seguinte aqui, ó. Ele já começa explicando um pouco mais, ó. Por mais incrível que Carlos seja, surgiram alguns desafios inesperados envolvendo uma das peças de figurino mais icônicas do Mortal Kombat. O chapéu de Raiden. Mais especificamente, o chapéu do Raiden e as leis da física, como ele diz ali. E aí, ó. Ao longo de dois dias que filmamos Carlos como Raiden, seu chapéu caiu inúmeras vezes. Até hoje estou chocado por termos usado apenas elástico para mantê-lo. É o que a gente comentou agora há pouco, né. Porque eles não tentaram usar outra solução, alguma coisa assim. Pra poder prender aquele chapéu na cabeça do cara. Mas tudo bem. É tipo, what the fuck? O que nós estávamos pensando, né. Carlos foi um grande esportista, no caso, que ele quis dizer que ele foi muito paciente, o Carlos, né. Durante todo esse processo, especialmente ao realizar os movimentos derrumpados. Em que ele tinha que cair. Que a gente viu acontecendo ali no vídeo. E aí, ó. Seguindo. Eventualmente tivemos que recorrer a uma série de truques para lidar com aquela droga que ele menciona ali. De chapéu caindo constantemente. A primeira solução foi simplesmente colocar o chapéu de volta no final de cada tomada. Carlos caía, segurava sua pose final. E o John Tobias ia lá poder arrumar o chapéuzinho do cara. E aí, ó. Infelizmente, isso não funcionou durante o movimento de levantar. Que ele faz aquele levantamento e tudo mais lá, né. Que os artistas marciais fazem. Que se eu vou tentar fazer, minhas costas vão pro saco. Para isso, criamos uma segunda solução que inspirou um dos movimentos de assinatura de Raiden. Já que ele é um deus do trovão e do relâmpago. Porque simplesmente não o transporta de volta à sua posição de pé. Problema resolvido. E assim, meus amigos, ó. Gostamos tanto dessa solução e efeito. Que acabamos dando a Raiden um movimento de teletransporte. E aí, pra poder finalizar aqui, a gente tem mais dois tweets do Edbum falando o seguinte, ó. Este vídeo também apresenta um momento clássico barra trágico na história de Mortal Kombat. Você pode testemunhar a destruição não intencional do chapéu de Raiden que aconteceu durante as nossas filmagens. Imagine como ficamos assustados depois que o chapéu foi esmagado. Milagrosamente, conseguiu ser consertado e seguimos em frente. E aí ele termina aqui falando, ó. Obrigado ao CJ Toman por encontrar este vídeo nosso falando sobre aquele chapéu destruído. Aí tem esse videozinho aqui deles comentando que vocês podem acessar o tweet depois do Edbum e tal. E ver com mais calma. Mano, simplesmente sensacional, né Alanis? Hoje, a questão de captura de movimento e tal é outra questão, né? É outro nível. Aquele tempo eles tinham que fazer uma filmagem. Depois jogavam no PC. Dividia aqui o line sprites pra poder renderizar e fazer a animação e tal. Um processo bem mais trabalhoso, completamente diferente do que é feito hoje, né? Hoje você vai lá, monta o modelo 3D, coloca o cara ali com alguns guias. O cara faz o movimento e isso é transportado imediatamente pro modelo 3D, né? Que feito o rigging bonitinho ali, ele funciona. Lógico que não é tão simples assim, mas dá pra traduzir dessa forma, né? Então a gente vê a diferença aí do trabalho que precisa ser feito. Então, tanto que a indústria adota hoje... Porque imagina se você fosse fazer uma CGI de um jogo do tipo God of War em cima de fotografia, tendo que pegar as imagens e editar elas no editor de imagens ali e tal. E depois montar todos os sprites em ordem, tudo bonitinho. Imagina como é que ia ser, com 60 frames por segundo. Eu acho legal isso, porque você vê a marcação, né? Porque a câmera tá ali, tem a marcação no chão, o cara não pode sair daquele espaço, né? Porque é direitinho ali o espaço de imagem que eles precisam. Porque você tem a memória limitada dentro do cartucho. Você tem a memória limitada de processamento da época. Então tem tantas coisas que eles têm que levar em consideração ali pra poder fazer tudo isso, né? E tudo isso tá resumido naquele momento ali de filmagem do Raiden e tudo mais. E aí a gente vê os imprevistos, as coisas que acontecem, o trabalho. Que, meu, você vai jogar Mortal Kombat e você nem imagina que durante o processo de produção os caras destruíram o chapéu e tiveram que reconstruir ele ali e tal pra continuar. Porque senão provavelmente ele ia ter o final dos sprites, entendeu? Do Raiden ali. E ninguém imaginava que aquele teleporte que o Raiden faz quando ele cai no chão e se levanta foi a solução que eles encontraram pra esse negócio dele ficar levantando e o chapéu ficar saindo da cabeça dele toda hora, mano. Olha só os pequenos detalhes que fazem toda a diferença nesse momento de produção que a gente nem imagina, cara. A gente pensou, pô, criativo dos caras, ele é um deus do relâmpago. Então eles colocaram ele levantando com o teleporte, faz todo sentido. Mas não, cara, não foi isso. E os caras quiseram arrumar uma solução pra um problema que eles tinham lá dentro, saca? Olha que doido isso, cara. Então, às vezes a gente tá jogando e a gente olha e fala, nossa, né, isso daí foi uma coisa intencional que os caras pensaram, não, ele é o Raiden, então ele tem que levantar assim. E não era. Era pra ele levantar normal. Ia ficar uma bosta comparado com o resultado final que a gente tem hoje. Muita coisa na indústria acontece por acidente, né? Tudo é planejado, mas nem tudo é 100% intencional, assim, desde o início da produção. Tipo, não, isso daqui vai ser assim. E aí, é daquele jeito até o fim, né? Isso eu acho que é o mais legal de ver nessas coisas. Pois é, cara. E o Ed Boon continua aí, meus amigos, postando esses videozinhos pra nós dos 30 anos em doses homeopáticas, porque já faz muito tempo que ele tinha postado o segundo aí, que a gente tinha gravado vídeo. Isso foi no ano passado, se eu não me engano, que ele tinha postado pra nós. E aí, vamos esperar, mano, um quarto vídeo aí e até onde isso vai pra ele poder fazer esse anúncio do próximo jogo pra nós. E, obviamente, a gente quer saber aí a opinião de você, querido inscrito agora. O que vocês acharam desse videozinho aqui agora, mostrando esses detalhes da produção aí do nosso querido Raiden clássico do Mortal Kombat 1. E comentem também as expectativas de vocês aí sobre esse próximo projeto da Netherrealm e se isso daqui pode ter alguma ligação com tudo que eles estão fazendo ou não, entendeu? Deixa aí embaixo suas opiniões. A gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti